Pequinho, nós vamos ver um vídeo dele, só que um vídeo dele, diferente, vocês vão saber, meu novo carro, vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. O moleque sabe bem escolher um carro, tá? Só queria falar isso. Fala aí, rapaziada, seguinte, tropa, tá? Mano, na moral, eu olho o Bequinho, eu tô falando sério, tipo assim, a primeira vez que eu olhei o Bequinho, eu falei, mano, esse moleque, dono de favela, dono de morro, falando tudo aquelas gírias, tá ligado? Mó periculosidade, com essa cara de bebê. Óbvio, né? Precisa ser esperto pra saber que deu B.O., né? O que resolveu, demorou uma cota, a câmera também que eu gravava os vídeos aqui do canal, quebrou, enfim, foram vários probleminhas que ocorreram isso aí. Nesse meio tempo, pra quem não sabe, eu também faço live, tá? Sou estrela, vou até deixar aí no primeiro comentário fixado pra quem quiser me acompanhar. E as lives do moleque é bom, tá? Eu não sei se vocês já pegaram e já acompanharam as lives do moleque, qualidade foda alta, mano, é foda? Beleza, nesse meio tempo, eu fui focando na minha carreira como streamer, eu falei, mano, vou tentar juntar um grana, vou tentar juntar um dinheiro e comprar um carro foda pra gente. E aí ele foi direto, né? É um conteúdo muito maneiro pra, mano, ser o carro pica, até porque aqui no Brasil não tem muitos desses carros, não tem muita gente que traz conteúdo dele. Então eu acho que vai ser um projeto diferente que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem, acompanhem esse meu conteúdo, curtem, compartilhem muito o vídeo, deixem aquele engajamento foda que eu sei que vocês conseguem, vocês vão estar me ajudando muito a continuar com os vídeos aqui no YouTube, fechou, rapaziada? Certo, viu, meu guerreiro? Puta, que pariu, que que... Só quero agradecer a todo mundo de coração que me acompanha, e o vídeo vai ser foda, eu tô falando rápido que eu tô aqui... Cê é louco. Cê é louco. Olha a interna desse carro, mano. Que ridículo. Deixa eu ver... Só um minutinho. Vou fazer uma pesquisa aqui minuciosa, peraí. Vixe, 2022, 2022, gasolina... Ai, meu Deus! Aí, galera, ó, já de volta aqui no carro, cara. Olha essa visão aqui, mano, que a gente tem privilegiado, velho. Que que é isso? Que carro é esse, troco maluquíssimo. Vamos começar pela chave, certo? A chave é essa. Não sei se é a chave de todas as Mercedes ou se é... Não é! É de todas as AMG dessa forma, é a primeira Mercedes que eu tive. Também não é! Então não faço ideia, mas enfim, a chave é tranquila, né? Bem simplesinha e pá. Só vale 12 mil, apenas. Só vale 12 mil a chave. Mas vambora. Vou dar um 360 aqui pra vocês no carro, não. 360, dá aí, vai. O carro é pra quem não conhece esse modelo. É um A45S AMG 2022. Beleza? Tá muito, rapaziada. Apenas 5 mil caindo quando eu peguei ele, agora já tá com 7.500. Ó, vamos lá. Só pra você... É porque, tipo assim, muitos de vocês que estão assistindo aqui, provavelmente depois vão querer pegar e falar assim, ah, mas eu não tô assistindo na live. Aí você que não tá assistindo na live se ferra, né? Mas esse carro, nesse valor específico 2022, e ele tá com 5 mil km que ele falou, né? Exatamente um igualzinho dele, igualzinho. 7 mil km, 22, 22, 485 mil reais. Carreando 2022. O carro, mano, tá lindo, tá lindo. Não tem o que falar. Tem o teto solar, mas eu vou mostrar todos os detalhes que eu vou fazer. Mostrar primeiro aqui a externa do carro. Pra vocês darem uma olhadinha. Dá uma passadinha, já conferi direitinho. Saída de escape, pá, olha que farol, mano. Que farol não, né? Lanterna. Linda, 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 linda. Ele vai, provavelmente, ele vai botar o aerofólio dianteira. Então vamos lá, mano. Assim, esse pneu vocês já estão vendo, né? É um PS4 da Michelin Pilot Sport 4S. Pneu muito bom mesmo. Ele já vem com a roda original de fábrica nesse preto fosco. Esse detalhe cinza. Não sei, essa cor do pneu parece muito a cor do carro. Não sei se o detalhe é pela cor do veículo. Ou se, tipo, qualquer carro que você compra amarelo, vem com esse detalhe amarelo também, tá? Não faço ideia. É a pinça aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá em vermelho. Certo. Por dentro do estacionamento, né? O guardinha já tá me escutando. Vai, 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 vai. E eu fui expulso aqui, você já sabe qual motivo. Aqui, ó, o carol em ledzão. Esbolado. Tem um pouco de detalhe de fato. O Black piano. Opa! Vai lá, Rai Luz. Que braçom aqui, quase me atropelou. Ó, a frente dela, bem bonita. Quero lançar um projeto muito moço nesse carro. Tá, rapaziada. Mano, tem uns projetos na gringa com esse carro aí das... Mano. Quero tirar todos os detalhes com o Amado, deixar ela no... Yuri Santos mandou dois reais. Fala, Yuri! Obrigado, Glowton, Nate. Tamo junto. Tamo uma molequite. Mano, quero fazer muita coisa. Parada de maluquice. Pô, fala um pouquinho mais alto, né, ô biquinho? Mesmo, fechou? Ah, esse carro aqui, pra quem perguntar, é tração integral? For Matic. Ah, então, cara, é um carro muito forte de saída, velho. Esse carro aqui, ele faz 3.9 segundos. Muito rápido mesmo. Zero a 100. E, pra quem não conhece o carro, já reparou ali dentro... O ovo fez o fixo de um real... Fala! Salve o ovo de bode. Que isso? Essa 45 bate de frente com o carro do Renan. Acho que só na largada. Só na largada. A roda traseira... Na largada, tipo assim, no primeiro segundo, elas tão juntas. Depois... Pois já era. Muito bonita também, tá? E aqui a traseira tem 4 saídas de escape. Nossa, isso aqui é perfeito, cara. Pô, que carro lindo, mano. Esse carro é maravilhoso, gente. É que vocês não... Porra, eu gostaria que vocês tivessem o privilégio de entrar nesse carro um dia. Esse carro é sensacional, mano. Beleza? Meu Deus do céu. Aqui o nomezinho andando. 45S. Hetzinho, mano. Do céu. Hot Hetz, né? Pensa comigo. É um carro de meio milhão de reais. Rápido. Pro dia a dia. Costura. O trânsito inteiro, tá ligado? É muito forte. Vamos então aqui agora pra interna, rapaziada. E olha, essa aqui é a interna do carro. E como ela é pequenininha, cabe em qualquer lugar, filho. Carro. Quando liga, a parada fica perfeita. Parece coisa de outro mundo. Bagulho surreal. Tem LED nele todo, tá, rapaziada? Tem embaixo, ali na pedaleira. Tem aqui atrás também. Não sei se vocês vão conseguir ver. Depois eu tento colocar outra cor. Desligar e fechar o teto pra vocês verem no escuro. Que o carro é maravilhoso. E pra quem percebeu, tá? O opcional que esse carro tem é esse banco em concha. Banco Sport. Todo em Alcântara. Se bem que tem umas partes de couro também. Com detalhe aqui no meio. AMG. É um banco muito confortável. Com esses opcionais aqui, ele ficou perfeito. O carro já era muito bonito, muito bom. Ó, o cinto dele é vermelho pra quem não viu. Na soleira aqui, ó. Ainda tá com plástico. Tira isso aí, tira isso aí. Fala, Adriel! Ela tá novo, galera. Um abraço pro Lael, tamo junto. Ó, aqui. Os comandos do farol, beleza? Deixa no padrão. Deixa eu fechar aqui a porta. Pra sair o ar ali do painel. Beleza. Aqui dentro, rapaziada. Tem aqui a saída de ar. Opa! Saída de ar. Aqui dentro, rapaziada. Tem as saídas de ar. Beleza? Com LED também. Fechou? Vamos aqui pro painel, ó. Também. Com plásticozinho. Não vou tirar tão cedo. Porque isso aqui arranha. E é uma sacanagem. Ó, mostrar aqui pra vocês. O câmbio desse carro é aqui. E eu também não sabia, tá? É tipo... É o grade de caminhão. Não sei. Ó, vou dar um zoom pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Eu desço. Drive. Engatou a primeira marcha. Do ré. Ré. Se apertar é P. Fechou. E aqui no meio, o neutro. Tem que apertar o botãozinho pra ir pro P. E aqui, o freio de mão. Então o carro é bem diferenciado, né, rapaziada? É um pouquinho... Eu, pelo menos, nunca tinha dirigido um carro assim. Aqui seria tipo um mouse. E é massa, né? Porque, tipo assim, ele era um usuário de BMW, né? Vamos ver o que ele vai falar aí no final. Ali pra multimídia. Deixa eu tirar o zoom aqui. Seria tipo um mouse pra multimídia. É, tem uma leve diferença aí. Tem um home aqui que ele volta pra página principal. E aqui, ó. Você vai passando. E vai mexendo ali. Taca na reta. Deixa eu entrar aqui nas definições. Pra mostrar pra vocês a parada em LED, troca. E é touch também. Então você consegue ter mais fácil acesso por aqui, pela tela. Ó, vamos mudar aqui a cor. Cara, olha isso. Parada maluquíssima. Vou botar um vermelho. Fala, Ariel! E o bagulho muda, insta. Entendi. Não, e eu acho muito engraçado vocês pegando e falando que a Mercedes é bomba. Eu nunca vi uma Mercedes estragar. Eu só vejo BMW. Muito louco. Mas já já a gente chega nessa parte. Aqui em cima, padrãozinho, né? Pá. Tranquilo. Aqui os comandos do teto. Eu vou fechar agora. Pra vocês verem. A do Renan. A do Renan já veio com problema. Ele comprou errado. Ele fecha e abre um pouco da cortina. João Senna fez o Pix de um real. Salve, João! Boa noite, Aruan. Imagina você com uma 45 e a Mel Maia sonho de vida. Que mãe não sabe. Por um momento eu imaginei, hein? Nossa. Beleza. Que é basicamente um teto normal, né? Um teto todo fechado. Então deixa eu desligar aqui a luz agora. Desliga a luz aí, parceiro. Que vão ter maior visibilidade da interna. Bota roxo, pô. Cara, isso aqui dá pra você colocar qualquer cor. Tá? Se quiser colocar aqui um azul. Blast! Se você quiser colocar multicolor. Aí tem algumas pré-definições aqui já do próprio... Do próprio sistema aqui, né? A Mercedes. Olha, por exemplo. Red Moon. Que é tipo um rosa em cima e um azul embaixo. Então, cara, o carro é muito incrível, tá, galera? Aqui no volante. Vamos agora pro volante. Aperta ali. Tira esse C aí e coloca um S mais aí. Vambora. Vai, meu guerreiro. Vamos pipocar aí esse... São os modos de condução. Opa, aqui do lado direito são os modos de condução. S mais, vamos. Esporte. S mais. Mais um. Esporte. Esporte. Agora vai. E aí ele tem difusor já do carro. Assim que você muda do Comfort pro Sport, dá uma alterada. E do Sport pro Sport S, ele já altera novamente. E altera ali no painel também, tá? Na multimídia. E aqui, o modo Race, tá? Que é o modo mais bolado. O Race não dá. Amiga, aqui você bota o couro pra comer. Aqui você desliga o controle de tração. Não, 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 não. A beleza desse carro é a tração. Relaxa. Tá, olha lá. Rendo de mode. Aqui é um botãozinho. Vou colocar aqui lá no painel. E aqui você coloca no manual. Certo. Olha lá. E altera lá no painel também. Mano, o carro é muito de rico, né, mano? Tipo assim, eu vou falar uma real. Uma real pra vocês. 500 mil reais. 500. 500 mil reais. Eu também acho caro. 500 mil reais nesse carro. Não vou mentir. Se fosse uns 380, pra mim tava bom. Tava filé. É que vocês pedem, por exemplo, que seja 200 mil reais, 100 mil reais. Pô, molecada. Carro de 100 mil reais não tem nenhum que tenha essas coisas aí, mano. Não existe. Então, aqui o carro tá configurado pra fazer uma brincadeirinha, uma sacanagenzinha. Certo, rapaziada? Aqui os controles também. Deixa eu passar aqui. Da mídia, né? Aumentar o volume, abaixar, parar a ligação, voltar. Isso aqui funciona como um mauzinho também. O carro é bem prático, tá? Bem prático. Aqui os comandos do ar-condicionado. O voarei fez o pix de 6 reais. Tem segredo. Porta-luvas. De boa. Banco. E ali a outra porta. A mesma coisa. Beleza. Tem um porta-objeto aqui. Isso aqui sai. Acho que vocês não vão querer ver, né? Mas beleza, mano. Basicamente, rapaziada. Dá interna. Pedido que é isso. Porra. Tem aqui um alto-falante aqui central, né? Ah, aqui tá. O som é assinado, tá? Bem nas duas laterais. O que que é som assinado, Aruan? Porra. É uma... Herman Kárman. Sei lá. É som bom. Som bom. Porta. E aqui o LED que eu falei pra vocês, ó. Na traseira não é muito, tá? Ele é um pouco mais escuro do que o da frente. Não se destaca. Porém, ainda assim é um LED, né? Melhor do que nada. E olha essa visão que o motorista tem, meus amigos. Que parada louca. Que bagul... Mano, se eu tenho um carro desse aqui... Vou até botar aqui do outro lado. Vou botar aqui do outro lado. Se eu tenho um carro desse aqui... Eu nem dirijo. Eu só fico dentro do carro. Tô falando sério, mano. Só olho. Só fico olhando dentro do carro. Sério. Esse carro eu acho que a Mercedes acertou em tudo. Tanto na interna quanto na esquerda. Mas no carro por um completo conjunto desse carro. Realmente é muito perfeito. Beleza, rapaziada? Vou mostrar pra vocês agora o motor. Vou dar um cortezinho aqui. Alô! Voltou, voltou, voltou! Voltou. Graças a Deus voltou. Essas idas e vindas de volta aí, mano. Não dá não, mano. A conexão às vezes aqui dá uma ramelada. Mas eu fico com medo. Mas também é o valor que ele vale, né? Tipo, é um carro por um valor. Vou mostrar pra vocês como é que é o barulho do carro, certo? Não faz muito barulho, né? Porque ainda é um carro que tá original. Não fiz escape, nada ainda. Com um difusor tentando trocar os modos. Ver se vai pegar no áudio da câmera, que eu não tenho certeza. Eu vou ter um canal aceleradinho aqui dentro. Pra vocês verem como funciona o copo sem de minhas deles, fechou? Na troca de marcha, o bagulho fica insano. Acelera esse bicho aí, meu guerreiro! Não é possível que ele tá no modo race, não. Não é possível. É isso que eu quero, caralho! É tiro! É tiro! Galera, tudo que é bom dura pouco e o vídeo vai ficando por aqui hoje. Ah tá, achei que você ia vender já o carro. O próximo vídeo vai ser dando uns aceleros na meca bolada, tá? Conto com a presença de vocês também. Deixo muito feedback aí. Falem o que vocês querem que eu faça nesse vídeo. Foda! E traga de próximos conteúdos aí, que eu vou tá voltando com tudo. Tentando trazer o máximo de vídeos que eu consegui possível. Fechou, tropa? Muito obrigado. Me segue no Instagram, que deve tá aparecendo aqui embaixo. Primeiro comentário fixado é a minha página de live. Só tenho a agradecer vocês, fechou? Muito obrigado aí por esse vídeozão. E é nóis, valeu! Dá-lê! Dá-lê! Tá bom! Tchau!